Maravilha, então estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também ao vivo no Instagram. Show, gente? Tema da nossa aula de hoje, simples e direto, eu acredito que vai ajudar muita gente. Como criar um negócio de semi-joia sem dinheiro? Olha que interessante. Gustavo, eu não tenho dinheiro para começar o meu negócio. Ou eu tenho pouco dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganho vai para as minhas despesas de casa, as contas que eu já tenho, enfim. E eu não consigo começar um negócio que me possibilite faturar até 50 mil reais ou mais. Gente, até vocês vão ver na semana da Joia Folhada vários casos de alunas que a gente está preparando aqui para inserir na semana da Joia Folhada que estão faturando mais de 60 mil reais por mês com semi-joias. Não é nenhum e nem dois casos, são vários. Algumas delas começaram sem dinheiro, aplicando basicamente o que eu vou falar para vocês aqui na aula de hoje. Tá bom? Vocês vão ver também que o fato de você, de repente, não ter dinheiro, talvez o fato de você estar começando agora, ou o fato de o teu negócio não estar prosperando ainda como você gostaria, não é um empecilho para você ganhar escala, para você efetivamente buscar o tão sonhado sucesso, né? Que talvez você venha almejando aí no ramo de semi-joias, tá bom? E... Por que eu falo isso para vocês? Porque quando eu comecei, gente, quando eu comecei o meu negócio, tá? Sabe quanto era o meu salário? Quanto que eu ganhava mensal por mês? Onde eu trabalhava antes do meu negócio de semi-joias? E olha que eu sou homem, né? Comecei o negócio, eu tinha 23 anos, eu acho, o negócio de semi-joias, 23 ou 24 anos, por ali. E o meu salário, naquela época, era de R$ 1.200. Eu comecei o meu negócio de semi-joias com R$ 3.000 emprestado, que nem mil era, tá? E vou mostrar para vocês aqui como você pode começar sem dinheiro e vou te dar dicas de como conseguir dinheiro para começar o negócio ou alavancar o teu negócio, tá bom? Então é isso. Vocês estão curiosos para saber, gente? São sete dicas, tá? Quero saber de vocês aí. Vocês estão curiosos para saber como começar o negócio sem dinheiro ou com pouco dinheiro, né? E são sete dicas, tá? E o legal dessas sete dicas que eu vou dar para vocês aqui hoje, a dica 5, 6 e 7, é isso. A dica 5, 6 e 7 são as dicas que vão, de repente, dar um start aí na cabeça de muita gente, vai... Talvez você vai ficar, nossa, realmente, é algo simples, mas que eu ainda não tinha... não tinha pensado, não estava disposto a fazer, enfim. Você vai ver que funciona, tá? Quando eu comecei, eu fiz muito isso e foi assim que a coisa andou, tá bom? Mas vamos lá, então, gente. Vamos para os finalmentes, tá bom? Vamos ver aqui a galera do Facebook. O pessoal está aqui no Facebook também. Fui de bola. Vamos lá, então. Bom, o que acontece, gente, no mercado de semi-joias, né? Trabalhar com semi-joias, a vantagem de iniciar esse negócio é que você pode começar com o dinheiro que você tem. Você não precisa ter 100 mil reais para começar, 20 mil, nem tão pouco 10 mil. Você pode... Eu tenho alunos, por exemplo, do meu treinamento que é comissário com 300 reais. Tenho alunos com 300 reais que iniciaram o negócio de semi-joias. E hoje vivem 100% do negócio dela. Então, essa é uma das grandes vantagens. Então, assim, Gustavo, eu não tenho dinheiro. Bom, vamos partir do pressuposto que você precisa de pouco para iniciar. Então, aí a gente já quebra, né? Uma barreira, a gente já quebra um paradigma grande que é preciso de muito dinheiro para começar. quando, na verdade, não. Você pode começar aí com valores menores, tá? Mas, vamos seguir para as nossas dicas, então. Então, gente, bom, outra coisa, pessoal. Pessoal aqui do Facebook e do Instagram. Eu queria saber quem está começando. Você está começando o negócio agora? Coloca assim, olha, eu estou iniciando com pouco dinheiro, só para eu entender. E aí eu quero dar um direcionamento, de repente, mais voltado para o pessoal que está começando aqui na aula, tá? No Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, só comente aí para eu pegar um panorama geral. Então, vamos lá. Primeira dica, gente, para você criar um negócio de semi-joias sem dinheiro. Primeiro de tudo, uma dúvida que o pessoal tem muito, que eu recebo muito é o seguinte, Gustavo, eu tenho o meu emprego atual, estou pensando em montar o meu negócio semi-joias, só que eu não posso sair do meu emprego por questões financeiras. Parcelamento do apartamento, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, talvez, enfim, tenho financiamento de carro, tenho dívidas em geral, tenho contas a serem pagas que eu não posso sair do meu emprego atual. O que você acha, o que você poderia me dar de dica em relação a isso? Então, essa é a primeira dúvida que eu recebo muito e a primeira dica que eu dou para você é, se você não tem dinheiro ou o teu dinheiro está contado, não saia do teu emprego atual, se mantenha no teu emprego, tá? Gente, ao longo dos últimos três anos que eu venho atuando não com a minha marca semi-joias, mas também com o projeto do Revolução do Revolução das Joias, conteúdos online, lives, enfim, a gente acabou criando uma inteligência, uma base de dados muito grande aqui de todo mundo que nos acompanha, principalmente dos alunos nossos, né? e a gente vê que a grande maioria do pessoal que inicia um negócio não sai do emprego atual, ou seja, vai tocando as duas coisas em paralelo. Por quê? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas, né, homens e mulheres, a gente precisa sustentar nossas famílias, né? Você precisa, de repente, ajudar na despesa de casa, né, pagar aí financiamentos e coisa que talvez você tenha pra colocar em dia, é normal, né? Isso é normal com boa parte das pessoas e por isso eu falo pro mundo, não coloque em risco a tua família, não coloque em risco o teu casamento, porque é problema financeiro, eu sei que gera problemas no casamento, então não coloca em risco essas coisas, os teus filhos, por um sonho pessoal de empreender. Fato. Por isso, mantenha o teu emprego atual, porém, você vai manter o teu emprego atual até o teu negócio decolar, tá bom? Hoje mesmo, teve uma aluna aqui do treinamento que colocou lá no nosso grupo falando o seguinte, acabei de inaugurar o meu showroom, colocou a foto do showroom dela lá, muito legal, tá iniciando o showroom pra receber as revendedoras e tudo mais e sair do emprego, enfim, então isso é muito bacana a gente ver isso. Então, a grande maioria das pessoas, né, se mantém no emprego. Ó, o pessoal tá falando aqui na live o seguinte, no meu emprego é o local que eu mais vendo, olha que interessante. Então, isso, gente, o teu emprego atual, ele vai até, ele vai inclusive te ajudar a alavancar o teu negócio pra daqui seis meses, três meses, um ano, você viver cem por cento do teu negócio sem joias, tá, então assim, isso é muito importante. Algumas pessoas, por exemplo, trabalham em banco, eu tenho alunos que trabalham em banco, funcionários públicos, eu tenho médicos, uma médica que tem, tá no Revolução das Joias, é, enfim, e o local pra vender, né, pra alavancar o negócio, testar, por exemplo, produtos, testar qualidade, enfim, no início do negócio, tá bom? Então, primeiro ponto, gente, não saia do teu emprego atual, isso é um valor que eu tenho muito dentro do Revolução das Joias, com meus alunos, enfim, inclusive nas lives aqui, tá, que é um compromisso, inclusive, com o bem-estar das pessoas, né, com, essa questão mesmo familiar, então assim, você, tanto que o meu negócio hoje, quem toca, é a minha mãe, né, ela quem tá à frente de fazer stories, de fazer vídeo, de gerenciar a equipe de revendedoras, a minha irmã tá começando a trabalhar no nosso negócio, meu padrasto também trabalha, então assim, quando você tem um negócio familiar, quando você consegue, é, ter esse valor, você vai ver como a sua vida vai melhorar, então, por eu ter esse, ter esse embasamento, essa base, né, eu sei que, é, não, não é interessante você ter problema com, com a tua família, em virtude de um sonho, tá bom? então permaneça no teu emprego, até você, é, conseguir aí, um, uma decolagem, digamos assim, do teu negócio, tá bom? Gustavo, eu tô desempregada, como é que eu faço? Excelente pergunta, gente. Eu vou falar isso pra você, deixa eu ver qual é a dica aqui, é a dica número 6, tá? Se você tá desempregada, na dica número 6 que eu vou te dar aqui, você vai ver como você começa o dinheiro mesmo se você tiver desempregada, e quem tá com o bebê pequeno, e gente, aí tem que conciliar, né, tem que conciliar as coisas, então assim, é, eu tenho, tenho alunos hoje, por exemplo, que trabalham o dia inteiro, e à noite trabalham nas semi-joias, tá? No período da noite, se tem bebê pequeno, conversa com o teu marido, umas 3, 4 horas ali, o teu marido cuidar pra você poder trabalhar, enfim, ou se não, ou a mãe, ou a sogra, enfim, alguém pra te ajudar nisso, então, você tem que conciliar, né, são coisas que, você tem que estar, são preços que você tem que estar disposto a pagar por um período de tempo, não, você não vai ficar, durante um ano, trabalhando no seu período das 8 às 6 do seu trabalho, e até a meia-noite, por exemplo, no semi-joias, não, é um preço que você paga no início, pra depois, você conseguir viver 100% do seu trabalho. Estou falando aqui, ó, eu trabalho o dia todo, e tenho um bebê de um ano, graças a Deus, consigo conciliar. Show de bola, é gestão de tempo, né, você começar aí, fazer a coisa do jeito certo. Então, vamos lá. Maravilha. Segunda dica, gente, que é importantíssimo, tá, pra você, é o seguinte, pessoal, o pessoal tá perguntando muito onde comprar, como comprar, gente, participa da semana da joia folhada, pra você entender, tá, como funciona esse processo de compra, pra você entender, não basta só ter produtos, não basta você só ter produtos, pra você ganhar dinheiro com semi-joias, tá, isso não é nem 1% da coisa, é o início do início do início do início, tá bom? participa dessa semana da joia folhada, pra você entender isso bem a fundo. Mas vamos lá, esse não é o tema da nossa live. Bom, dica número 2, pra você iniciar sem dinheiro, você precisa fazer um plano de negócio, tá, um plano de negócio, eu não sei, eu não sei o que é um plano de negócios, muito menos como fazer um plano de negócio. Então, olha só, vamos lá, o que você tem que pensar? tá, coisa simples pra fazer um plano de negócio. Primeiro, como você vai ganhar dinheiro? De que forma você vai ganhar dinheiro? Com as semi-joias? Você vai, você vai vender aonde? As tuas semi-joias? Como que você vai fazer? Se você não consegue responder a pergunta de como você vai ganhar dinheiro com semi-joias, dificilmente você vai conseguir ter sucesso no negócio. Por isso, gente, por isso, eu recebo todo dia no meu Instagram, principalmente o pessoal que entra no treinamento, enfim, pessoal, muita gente já tá no mercado, mas não sabe ganhar dinheiro. Por que não sabe ganhar dinheiro? Porque não faz, não fez um plano de negócio. Tanto que lá dentro do treinamento, uma das primeiras coisas é plano de negócios, monte um plano de negócio pra você ver como você vai ganhar dinheiro com o teu negócio. não adianta comprar mercadoria. Isso é o início do início do início do início. Se fosse assim, é o que eu sempre falo, se você ter produtos bons, produtos de qualidade, e com margem de lucro alta, bastasse, todo mundo que trabalha com semi-joias tava rico, tá bom? e a gente sabe que não é assim. Existem muitas outras coisas por trás disso, tá? Então essa é a primeira questão. Outra coisa, gente. Qual será o custo para fornecer determinado produto ou serviço ao consumidor? Então você precisa falar sobre isso, entender, né? Qual vai ser o custo do teu negócio pra você fornecer produto, por exemplo. Então assim, Gustavo, o meu custo vai ser uma internet, por exemplo, o custo dos produtos, vai ser ali uma divulgação que eu vou fazer em rede social, tá? E, enfim, então você precisa ter, saber qual é o custo pra você fornecer o produto. Custo fixo, custo variável. E, gente, tenho aulas no YouTube falando o que é custo fixo, o que é custo variável, como você define os teus custos, como você aprende a ganhar dinheiro com semijóias. Tem tudo isso bem detalhadinho lá, tá? Então você precisa responder essa pergunta também pra que você não fique a ver navios, digamos assim, tá? Então vamos lá. Outra coisa, quanto você pretende cobrar do consumidor pelo seu produto ou serviço? Então, num plano de negócios, você precisa saber, tá? Precificação. Como precificar? Gente, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do tamanho, do buraco que existe no mercado de semijóias na precificação. Quando o pessoal entra, o pessoal fala assim, cara, eu não sei como que eu precifico a minha joia folheada. Geralmente o pessoal faz assim, ah, paguei 30, coloca 100% e é isso aí, sai vender. E definitivamente essa é a forma mais errada pra você precificar uma semijóia. Você precisa saber qual é o teu custo fixo, qual é o teu custo variável, qual é o teu markup, o que entra dentro desses teus custos fixos, tá? É custos diretos, custos indiretos, o teu ponto de equilíbrio, tudo isso tem que entrar na formação em preço de venda da tua mercadoria, tá? É muito complicado você só colocar uma margenzinha em cima aí e tocar pra vender. Então você precisa saber assim, exemplo, se eu vender 20 mil reais por mês com semijóias, qual vai ser o meu lucro? Eu tenho uma aula no YouTube de uma hora e meia, eu acho, só falando sobre precificação, tá bom? Depois você vai lá e pesquisa pra você entender melhor. Então, gente, se você paga o seu produto 10 reais e você coloca 200% em cima, ou vou arredondar aqui, você paga 10 e você bota 100%, você vende por 20, você vai ganhar 10? Não, você não ganha 10. Você tem outros custos ali no meio que você precisa entender e colocar isso dentro do, da questão da precificação do produto. Então você precisa entender sobre isso também, tá? Então, dentro do plano de negócios, essa é uma pergunta que você, bem interessante você se fazer. Outra coisa, gente, um plano de expansão. Um plano de expansão, você tem que ter um plano de expansão. Então, assim, nada de errado com você começar o teu negócio comprando e vendendo. Nada de errado com isso, tá bom? nada de errado. Porém, se você quer levar o teu negócio para um nível acima, se você deseja viver 100% de semi-joias, é extremamente importante que você saiba como expandir o teu negócio. Exemplo, como fazer as revendedoras venderem? Como ter um bom relacionamento com os meus fornecedores? Como fazer o dinheiro trabalhar para mim dentro do negócio? Como utilizar o banco para crescer o meu negócio sem que eu mate o meu fluxo de caixa? Como que eu vou investir em marketing se eu tenho pouco dinheiro? Então, tudo isso é plano de expansão. Tudo isso é você ter isso detalhado passo a passo para você saber, ó, eu vou faturar X por mês. Desse X por mês, X é meu lucro. Desse X que é meu lucro, X% vai para o meu plano de expansão, que é daqui 3 meses eu fazer tomar X ação. Percebe? Então, se você não tem um plano de expansão, um plano de ação para o negócio aumentar, você fica a ver navios. Então, é por isso que a maioria das pessoas no mercado de semi-joias às vezes trabalha 10 anos dentro do ramo vendendo semi-joias e está no mesmo lugar. Por quê? Porque não planeja, não tem o plano de negócio de onde ela vai estar daqui a um ano ou daqui a 5 anos. Tá bom? Então, isso é interessantíssimo você ter isso no teu negócio. O pessoal está falando sobre margem de lucro, gente. Para você ter noção, eu tenho alunos dentro do meu treinamento que trabalham com margem de 1.800%, tá? Isso não é comum, tá bom? Não é comum, não é algo que todo mundo do treinamento tem essa margem de lucro, que varia em alguns fatores, tá? Mas eu tenho alunos que têm margens de até 1.800%, ou seja, compra o produto, a cada mil reais que investe, faz 18 mil de preço de venda, tá bom? Gustavo, qual é a tua margem? Hoje a gente trabalha com mais ou menos 800%, tá? Alguns produtos mais, outros produtos menos, tá bom? Mas, enfim, fica, varia nessa margem aí. Outra questão, gente, quando você cresce, tá? Quando você cresce, é interessante que você entenda sobre quem você vai contratar. Exemplo, revendedoras. Como é que você vai crescer o teu negócio com revendedoras se você não sabe como contratar as revendedoras? Se você vai trabalhar com revendedoras, você precisa entender de perfil de revendedora, você precisa entender de processo de seleção, de recrutamento, você precisa entender como você vai fazer para reter as melhores revendedoras, um plano de meta. Tudo isso são pontos que você precisa entender dentro de um plano de negócio, tá bom? Então, basicamente isso, é um segundo passo para você começar a sem ter dinheiro é você fazer um plano de negócio. Coloca todas essas perguntas no papel e visualiza isso, aonde que você vai estar daqui a um determinado tempo, tá? Maravilha! Gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O pessoal está falando, estou comprando e revendendo, mas não tenho tanto pedido para compensar comprar no bruto. Gente, não existe esse negócio de ter muito pedido para começar a comprar no bruto, tá? Não existe isso. Você pode começar a comprar no bruto desde sempre, você pode... Tem 500 reais para começar, começa no bruto, só que do jeito certo, né? Você não vai lá um fornecedor que tem aí de internet, coisa, enfim. Enfim, tem muita coisa aí que é furada, tá? Mas você consegue comprar mercadoria bruta independente do valor que você tem aí para trabalhar, tá bom? Mas vamos lá. Terceiro passo para fazer isso. Vamos lá. Fazer uma análise da concorrência, tá? Então, assim, só para a gente fazer uma... Para a gente recapitular aqui. Primeiro, é você manter o teu emprego atual, né? Segundo, você ter um plano de negócios. Terceiro, você fazer uma análise da concorrência. Olha que interessante. Por que fazer uma análise de concorrência? Gustavo, o que isso tem a ver com eu não ter dinheiro para começar? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque quando você faz uma análise da concorrência e você sabe quem são os seus concorrentes, você olha para o teu concorrente para você ter uma ideia por cima do que ele está fazendo e quais são os produtos que ele está vendendo. Mas é bom olhar para o concorrente? Sim. Eu sempre falo para o pessoal assim, você precisa ter, olhar para a concorrência 10% do teu tempo. Por quê? Para você ter uma noção do que eles estão fazendo, para onde está indo, para onde está caminhando, qual tipo de marketing está fazendo, coisas nesse sentido. Só que não para você copiar ele, só para você... Quando você sabe, entende quem é o teu concorrente, você consegue ver, por exemplo, quanto eles estão comprando por determinado tipo de produto. Então, exemplo, quanto o concorrente A aqui da minha cidade está vendendo lá as argolinhas desvircônio. Uma coisa que eu recebo muito, gente, é o pessoal me manda mensagem assim, Gustavo, olha esse tipo de produto aqui. A marca tal está vendendo essa peça por R$100. Eu não consigo vender por R$100 e ter lucro, porque eu pago R$70 nessa peça. Isso acontece muito, tá? Acontece muito. Por quê? Porque, geralmente, você está comprando errado. Ou você está comprando de fornecedor de bruto, que já é um atravessador, que a maioria das marcas de semi-joias compram de atravessadores, ou você está comprando de um atacadista, ou você está comprando uma peça já banhada, enfim. Algum erro você está cometendo nesse processo. Então, você conhecer o teu concorrente, você saber por quanto ele vende mais ou menos aquele determinado tipo de produto, te ajuda nessa questão. Outra coisa importantíssima, gente, de você entender quem é o teu concorrente é o seguinte, qual é o perfil do cliente desse concorrente? Qual é o perfil desse cara? Esse cliente, ele é público A, é público B? Qual é a região que o cliente que o concorrente vende está inserida? Percebe? Então, tudo isso é direcionamento para que lá nas dicas 5, 6 e 7 você aplique os valores de uma forma mais assertiva. Vamos lá. Se você não sabe quem é o cliente, por exemplo, que você vai vender ou muitas vezes o cliente do teu concorrente, você não tem uma análise do mercado como um todo, você fica perdido para comprar e você erra na compra. Você erra, você fica com o estoque parado, enfim, acontece um monte de coisa aí dentro do teu negócio que você fica basicamente sem capital de giro, sem fluxo de caixa, enfim, uma série de fatores que acaba acontecendo. Outra coisa que é interessante você olhar os teus concorrentes é o seguinte, quais são os atributos de diferenciação que você pode criar para se diferenciar desse teu concorrente? Aí aqui é um ponto interessante. O que que acontece? se você se você olha para o teu concorrente com o intuito de copiar o que ele está fazendo, você está fazendo errado. Então, qual é a visão que você tem que ter desse concorrente? Olhar para ele, entender o que ele está fazendo, olhar os atributos de diferenciação que ele não trabalha e você cria atributos de diferenciação diferente para que você possa se diferenciar desse concorrente e elevar a percepção de valor da tua marca. Então, quando eu falo assim para vocês, pessoal, não adianta você só ter produto. Produto é um dos elementos para que você consiga crescer um negócio. Exemplo, se você compra produtos e você não se diferencia, são muitos os concorrentes. Perfeito, se você tem muito concorrente na tua cidade, maior é a diferenciação que você quer trabalhar. E isso tudo a gente ensina passo a passo como você se diferencia de concorrente. Se não me engano, são sete ou oito ferramentas de diferenciação para você levar a percepção de valor do teu cliente a um nível acima do que as marcas semijóias costumam fazer. Então, Gustavo, eu ter semijóias lá que todo mundo tem é um atributo de diferenciação? Não. Eu ter produtos de qualidade é um atributo de diferenciação? Não. Você ter qualidade nada mais é do que você, é um atributo que te qualifica estar no mercado. Entende? não adianta você ter produtos de qualidade e não saber vender, não diferenciar da concorrência. Então, o que vai te possibilitar fazer o cliente abrir uma gavetinha na cabeça dele e colocar você num lugar diferente na cabeça são os atributos de diferenciação. Tá? Então, assim, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vamos lá. isso aqui, gente, é... Eu bato muito nessa tecla porque é uma das coisas mais importantes. Isso é muito importante. Tanto que o meu treinamento, ele é mais ou menos uns 60% do treinamento falando sobre marketing. Tanto para a revendedora, não mais de 60%, eu acho que uns 70% do treinamento é falando sobre marketing. Tanto para a revendedora como diferenciação como para a rede social. Por quê? Por quê? Se fosse só produto, você já estava rica. Percebe isso? Você não vê a Coca-Cola falando assim, a Coca-Cola é melhor que a Pepsi. Ou, a Coca-Cola tem um sabor inconfundível. não, porque não é isso que vende. Não é isso que vende. Se for só... Bota na internet, se você quer produto, sabe, eu quero produto para começar a comprar. Vai no Google, joga no Google, começa a fazer pesquisa, você vai achar uns atravessadores, começa a comprar e começa a vender e depois você vem aqui e me fala assim, me fala se deu certo você só comprar produto e começar a vender. Sabe por quê que eu falo isso, gente? por todos os alunos do meu treinamento. Todos os alunos. A gente tem mais ou menos quase 300 alunos do treinamento atualmente que aplicam diferenciação de marca. Os que aplicam diferenciação de marca estão com o negócio estourado. Eu tenho uma aluna que abriu o showroom ontem, hoje, abriu o showroom hoje, ontem, toda semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu tenho aluna me mandando foto, Gustavo, estou abrindo o meu showroom graças à diferenciação, graças ao marketing de diferenciação. Porque é isso que faz a coisa acontecer, não é o produto. Coloca isso na cabeça de vocês. Então, assim, participa da semana da Joia Folhada para você entender essa questão da diferenciação que nós vamos abordar uns pontos bem bacanas lá sobre isso também. Outra coisa importante, gente, muito importante dentro dessa questão de análise de concorrência é o seguinte, é você nichar. Por que você precisa olhar para o concorrente? Para você entender, inclusive, quais são os tipos de produto que ele vende. Por quê? Imagine o seguinte, que você tem concorrente lá que vende produto para público A, B e C, que é muito comum no mercado de semi-joias, é um grande erro, tá? E você identifica que ele não tem um posicionamento claro, ele está vendendo para todo mundo, ele está tirando para todo lado. E aí você olha para isso e você pensa assim, hum, interessante, o meu concorrente não tem um posicionamento. Opa, existe um ponto de, um ponto estratégico aí para você entrar. Por quê? Imagine o seguinte, que na tua cidade não tem ninguém, nenhuma empresa focada em vender produtos religiosos. Pensa o seguinte, até pode ser que as marcas de semi-joias em geral vendam alguma coisa de religioso. Ah, tem lá um crucifixo, tem uma Nossa Senhora, tem um brinco, enfim, que tem religioso. Mas nenhuma delas é conhecida como a marca de produtos religiosos. religiosos. Ela é conhecida como marca de semi-joias. Percebe a diferença como você tem uma grande oportunidade aí? Outra oportunidade, produtos para pet, por exemplo. Até hoje, eu acho que eu vi uma ou duas marcas a nível de Brasil exclusivas para produtos pet. Coisa para cachorro, né, chau-chau, raça de cachorro, de gato, de piriqui, de papagaio, tudo que é animal de estimação. Vi uma ou duas marcas. Quem trabalha com produtos subnichados arrebenta de venderem. Sabe por quê? Porque aí você consegue criar um posicionamento. Você entra na cabeça do teu cliente mostrando que você tem um posicionamento claro. Percebe? Por que a Apple você acha que a Apple arrebenta de vender? Por que a Apple não tem um iPhone de mil reais igual a Samsung tem? Sabe por quê? Posicionamento. Quando a gente pensa, por mais que a Samsung seja melhor que a Apple em alguns quesitos, o cliente que compra a Apple, ele compra a Apple para ser diferente do cliente que compra a Samsung. Por quê? Porque a Samsung tem produtos de sete mil e de mil. E o cara que compra um produto de sete, dez mil reais, ele não quer a mesma marca que uma pessoa compra produtos de mil. Percebe isso? Não tem nada de errado, tá, gente? Se você usa a Samsung, usa a Apple, nada de errado com isso. é só percepção, são percepções diferentes. Então, essa é a importância. Se fosse, de novo, se fosse só produto, você já estava rica, você já estava rico, tá bom? simples assim. Então, posicionamento é tudo. Gustavo, eu posso vender em grande quantidade produtos mais baratos? Pode. Só que você tem que ter posicionamento. Você não pode vender produtos mais baratos e produtos mais caros. Você não pode tentar atender todo mundo, não pode todo tipo de produto, tá bom? Então, percebe isso, gente. Você vai ouvir sempre eu falar sobre isso nas lives, dentro da área de marketing, porque basicamente é isso que acontece no mercado de semi-joies e foi para isso que eu entrei no mercado de semi-joies. Por isso que eu comecei a abrir a minha empresa, abrir os negócios, enfim, como que a gente fazia, como que a gente faz para o pessoal de semi-joies, porque é muita gente fazendo muita coisa errada, tá bom? E, gente, isso tudo que eu falo para vocês aqui é só para abrir os olhos de vocês, tá bom? Não é nenhum tipo de apontamento, não. É para abrir os olhos mesmo, tipo assim, pô, realmente estou focado muito em produto e não é isso, não é só produto, realmente, não estou fazendo marketing, não estou, enfim, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá, vamos dar conseguimento aqui para a gente conseguir encerrar nossa live em uma hora. Outra coisa, agora a gente vai para a dica número 4, a 5, 6, 7 é mais rápida e são aí as viradas de chave para você. Então, vamos lá, agora eu vou te dar uma sacada para você anotar, para você começar o teu negócio sem dinheiro. Anota aí, vamos lá. O que a maioria das pessoas fazem quando vão começar um negócio de semijões? Vamos lá. Primeiro, primeiro, é você, a maioria das pessoas quando iniciam, né, o ramo de semijões, o que elas fazem? Ela vai lá, ah, vou começar um negócio semijões. Ah, então eu preciso do que? Produto. Vou comprar semijões. Então, o que ela faz? Ela pega, vai atrás de fornecedores, talvez de peça pronta, talvez em bruto, talvez em bruto, enfim, pega uns catálogos ou recebe um representante, compra a mercadoria. Ela compra a mercadoria, vai lá, precifica muitas vezes da forma errada, né, só colocando o percentual em cima, e aí ela sai vender essas mercadorias. Quando ela sai vender essas mercadorias, ela se depara com um problema. Ela chega com as peças que ela comprou, oferece para as pessoas e de repente muitas delas dizem assim, ah, não é esse tipo de produto que eu quero, eu queria produtos mais finos, ou eu queria produtos mais baratos, ou eu queria produtos em linha religiosa, ou eu queria produtos para homem, ou eu queria produtos personalizados. Por que que isso acontece? Porque é intuitivo, né, a gente começar um negócio. Outra coisa que as pessoas fazem, vão lá, algumas, né, alugam uma sala comercial, um ponto comercial, gastam com fachada, faz uma decoração top, ela vai lá e contrata um designer, um arquiteto, faz um negócio extremamente bonito, coloca os produtos e não vende. E aí entra o problema. Sabe por que que não vende? Porque você não testou as coisas antes, você não entendeu quem era o teu público antes de comprar as mercadorias. Então, entenda o seguinte, gente, semi-joias, tá, semi-joias, ele é um nicho abrangente, tá bom? Semi-joias não é um, não é um sub-nicho. Então, a gente tem moda, né, a gente tem moda, depois semi-joias, semi-joias está dentro de moda, né, e dentro de semi-joias existem vários nichos. Exemplo, ah, vou trabalhar com público, com revendedoras para público A. Ah, vou trabalhar para público B, para público C. Ah, vou trabalhar exclusivamente com produtos personalizados para público A. Percebe? Isso é nicho. Isso é coisas, são nichos. Quando você nicha, você consegue ter um resultado muito maior. Por quê? Porque aí você começa a comprar produtos direcionados para aquele público. Você não erra mais, você não precisa fazer tanto esforço assim para vender, tá bom? Fato, isso é fato. Imagina o seguinte, imagina, imagina se você é uma pessoa que você, não, vou te dar um exemplo meu, tá? Meu exemplo. Eu gosto muito de sushi, tá bom? Gosto de sushi. Tá bom? A pessoa que faz o marketing aqui de uns dois, três sushi aqui da região, eles sabem quem é o perfil da pessoa que come sushi. Então, eles anunciam em redes sociais o sushi deles para o meu perfil. Quando eu vejo aquilo, eu fico doido para ir no sushi. E eu vou no sushi, muitas vezes pelo anúncio. Ah, promoção lá, hoje, rodízio de sushi e você tem um temaki, ganha um temaki livre. Exemplo. Ou você tem dez sashimis nesse rodízio. Exemplo. Aí eu acabo indo naquele dia no rodízio, basicamente, por causa da promoção que eles fizeram, não necessariamente de desconto. Quem está dentro do Revolução da Joia também sabe que a gente trabalha promoção sem dar desconto, que é um outro atributo de diferenciação. Mas vamos lá, vamos seguir. E aí eu acabo indo lá. Então, por isso é interessante você entender sobre o teu público. Aí você acerta na compra. E como que eu acerto na compra, cara? Como que eu não erro para começar? Vamos lá, agora começa a ficar legal. Então, assim, gente, eu estou falando rápido para dar o tempo aqui, tá? Tá quase, falta vinte minutos aí para o nosso tempo, mas vamos lá. Então, assim, o que você faz primeiro? Antes de você comprar produto, antes de você pesquisar fornecedor, antes de você fazer qualquer coisa, eu vou te dar um passo a passo aqui agora para você começar a criar o teu negócio sem joia, sem dinheiro, sem ter feito nenhuma venda, sem nada disso. Primeiro de tudo, você vai definir o nome da marca da tua sem joia, da tua marca, tá bom? Coloca um nome bacana na tua marca. Segundo, cria uma conta no Instagram, uma conta fechada, não aberta, é uma conta fechada no Instagram. Terceiro, envia esse teu Instagram no teu WhatsApp, só para os teus conhecerem, gente, segue lá meu Instagram. Eu estou pensando, fala assim, eu estou pensando em criar uma marca de sem joias, criei um Instagram aqui, eu gostaria que vocês seguissem lá, porque eu vou postar alguns conteúdos, eu queria a opinião de vocês sobre produtos. Show? Fechado, não deixa aberto. No início. Maravilha. Feito isso, aí sim, você vai fazer uma pesquisa de mercado com as pessoas, tá? No teu WhatsApp, as mulheres que usam sem joias, você pesquisa com elas. Gente, seguinte, aqui estão algumas fotos de produto, tá? Tem dois produtos, entre o produto 1 e o produto 2. Qual você compraria? E o preço do produto 1 é tal e o preço do produto é tal. Qual dos dois você compraria? Envia para o teu... Faz uma pesquisa com umas 30 pessoas. Ela vai dizer, eu compraria o 1, o 2, aí você planilha, o produto 1 teve 80% de votos, o produto 2, 20%. Você planilha. O produto 1, ele é um produto de público A, com preço de público A. O produto 2, ele é um produto de público B, com preço para público B. Quando você faz isso, você vai começar a identificar quem é o teu público. Show? Percebe que antes mesmo de comprar mercadoria. Então, você faz essa pesquisa. Show? E pergunta, qual dos produtos você iria comprar de mim? Os produtos que as pessoas falarem para você, olha, gostei mais desse, gostei daquele, gostei e tal e tal. O que você vai fazer? Você vai fazer uma relação de produtos mais votados e aí sim, você vai atrás dos fornecedores e você vai montar uma, vai fechar os fornecedores que vão fornecer esses produtos para você. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e você vai olhar quanto que é o custo do produto, se é bruto, banho, enfim, vai fazer lá a precificação, montar a precificação e você vai falar e reenviar para essas pessoas, começar a postar no teu Instagram essas fotos. Por exemplo, lançamento, iremos lançar nossa marca SMJ daqui dois, três meses. Pesquisa, você compraria esse produto lá no teu Instagram fechado. Posta, vai no teu WhatsApp, envia para todo mundo o link do teu Instagram falando que você postou lá e pede para a pessoa comentar. Aí, essa pesquisa, ela é uma pesquisa mais direcionada já com produtos do teu fornecedor. Tá bom? Quando você faz isso, você identifica o teu público, você começa a ter uma visão mais ampla do mercado e entender se esses produtos desse fornecedor você vai conseguir vender e aí você compra certo e não erra na hora de vender. Percebe? O que você pode fazer também, gente, é começar a fazer conteúdos lá dentro desse Instagram. publica lá. Publica vídeos seus falando, dando dicas sobre semi-joia, publica foto de produto, faz live se você puder fazer live. Tudo dentro desse Instagram fechado. Por quê? Porque você vai estar testando as coisas. Você vai estar testando o teu público, vai estar testando a tua audiência que são pessoas mais próximas. Você vai entender sobre quais produtos comprar. e tudo de forma sem gastar nada, sem investir rios de dinheiro em produto, sem investir em marketing, nada disso de início. Então faz essa pesquisa, gente. Faz essa pesquisa. Bom, aí está uma dica para você. Só isso que eu estou falando para você aqui, essa dica número 4, tem gente que cobra aí nas redes sociais para ensinar isso. Inclusive, eu já fiz um treinamento um tempo atrás presencial em São Paulo e o cara falou sobre isso, sobre você fazer esses testes antes de você iniciar o negócio. Então, assim, talvez você teria que pagar aí uns 400, 500 reais para ter acesso a um conteúdo desse que eu estou dando para você. Entende? Então, você consegue estar testando isso de uma forma orgânica que a gente fala. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, agora a dica 5, 6, 7 rapidinha, rapidinho para a gente fechar e aí você vai entender como conseguir dinheiro agora para montar o negócio. dica número 5. Para você aproveitar os seus bens pessoais na empresa. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um carro, você vai trabalhar com esse carro logicamente. Vai visitar fornecedor, fornecedor não, cliente, enfim, você vai buscar cliente com o teu carro. se você tem computador, você vai utilizar o computador que você tem para fazer o quê? E fazer trabalho de planilhas, de rede social, enfim, no teu computador. A mesma coisa, internet, telefone, tudo mais. Então, você aproveita tudo isso no teu negócio, para não precisar investir em coisas novas. Aí você vai investir depois, quando você começar a ganhar dinheiro. Outra coisa, gente, não precisa de um ponto físico. Gustavo, eu não tenho dinheiro para alugar uma sala, não precisa. Eu tenho muitos e muitos e muitos e muitos alunos que trabalham em casa. Trabalham em casa com revendedoras na rua, bombando, a coisa girando, elas trabalham em casa. Depois de determinado tempo é que elas montam um local físico. Só que essa dica 5, essa não é a sacada da dica número 5. Sabe qual é a sacada da dica número 5? É o seguinte, vou tomar uma água aqui. É você trocar o filé mignon pela carne de terceira ou talvez pelo ovo frito. Ô Gustavo, o que isso tem a ver com a otimização dos meus bens pessoais na empresa? Gente, vamos lá. Se você hoje tem um salário de R$1.200, R$1.500, R$2.000, R$3.000, eu tenho certeza, porque isso acontecia comigo, tá bom? Aconteceu comigo, é por isso que eu falo isso para vocês. Geralmente, a gente gasta dinheiro com coisas desnecessárias, vulgo, coisas que nós podemos cortar por um determinado tempo da nossa vida, fazer um, regredir num certo período de tempo para que a gente consiga alcançar determinado objetivo. Vou te dar um exemplo. Se a tua renda mensal hoje na tua casa é de R$3.000, o que que eu posso cortar que eu gasto hoje que pode me sobrar R$500 no mês, por exemplo? Tá bom? O que que eu posso cortar? Talvez eu possa economizar três meses ali, sei lá, na academia e suplemento. Será que eu posso economizar três meses em jantar que eu vou? Será que eu posso economizar três meses no filé que eu como? Enfim, percebe? Se você consegue fazer sobrar R$500 por mês ao longo de três meses, você tem R$1.500 para começar o teu negócio. Agora imagina se você ganha R$5.000, você e o seu marido, os dois juntos, e você consegue economizar R$1.000 por mês apertando o cinto apertando o cinto em algumas coisas, entende? Alguns pontos, por exemplo, que eu acabei de falar agora, e você economiza por três meses, percebe? Então você consegue, gente, espremer alguma coisa, e eu passei por isso, eu falo isso para você porque eu passei por isso, eu ganhava R$1.200 por mês de salário, eu comecei o meu negócio com R$3.000 juntando dinheiro, inclusive com o dinheiro emprestado, tá? Então sim, você consegue. Se eu conseguir, sendo homem, com 23, 24 anos, sem conhecimento nenhum, sem conhecimento nenhum, ou digamos até negativo, né? Porque eu não tenho, eu não tinha na época nenhum conhecimento que eu passo para vocês hoje aqui, muita coisa que eu passo gratuitamente para vocês, eu levei muito tempo para aprender, quebrando cabeça, batendo cabeça, enfim, tá? Em muitos cursos também, enfim, né? Então, é, ó, pessoal, estou começando com o imposto de renda, é, tem os seus prós e os seus contras, né? Mas, enfim, dá para fazer, então, esse é o primeiro ponto para você conseguir dinheiro, apertar o teu orçamento, tá bom? Segunda questão, que agora é uma dica interessantíssima que pouca gente conhece, empréstimos a juros zero e antecipação de recebíveis. Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Quando eu comecei, gente, o que que eu fiz? Eu tinha uns mil e tantos reais meu, né, guardado, meu salário era de mil e poucos reais, então eu tinha uns mil e tantos reais que eu economizava lá 150 reais por mês e tal, né? Estava lá guardadinho, na época que eu decidi iniciar o negócio, eu comecei a guardar, e peguei 3 mil reais emprestado para comprar produto. Maravilha, comprei esses produtos, comecei a vender, né, vender, 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 rapidinho, esse 3 mil eu transformei em 9, peguei, aí eu peguei mais um empréstimo de 3 mil reais na época que foi aqui, empréstimos a juros zero. O que que é isso empréstimos a juros zero? Aqui no meu estado, e eu andei dando uma pesquisada, em vários outros estados do Brasil tem isso, que é o programa juros zero do governo federal junto com o SEBRAE, tá? O programa empréstimo juros zero, você precisa ter um MEI registrado, então vai a dica para você, termina a live, vai lá, digita no Google, como abrir uma empresa MEI, você vai entrar no site do SEBRAE, ele dá o passo a passo, você registra uma empresa MEI de graça, não precisa de contador, não precisa de nada disso, e você vai pagar 45 reais por mês para você ter inclusive, inclusive benefícios como INSS, auxílio doença, tudo isso você tem pagando esses 45 reais por mês. Gustavo, mas eu sou empregado, quem é empregado, como é que ganha isso? Gente, se você ganha um salário hoje de 1.200 reais, você paga mais do que 45 reais, é descontado mais do que 45, tá? Para você, ó, o pessoal falou isso, 50 reais por 90, é isso aí, beleza, é que na época que eu fiz era 45, tá? Mas então é 50. O que que acontece? Você, se você é empregado, você paga mais do que 50 reais de imposto que o teu patrão lá desconta. Então você pode ter um MEI sem problema nenhum, paralelo, tá? Com o teu emprego, e você vai trabalhando nos dois formatos. Com isso, você dá a entrada no empréstimo a juros zero de 3 mil reais. Com esse empréstimo a juros zero de 3 mil reais, você vai fazer em 12 vezes. Se você pagar todo mês esse empréstimo certinho, o último mês, o governo paga pra você. Por isso, ele é juros zero, tá bom? Então, só você pagar em dia que você não tem juros nenhum. Então, 3 mil reais, você começa com um negócio de semi-joias dessa forma. Beleza, Gustavo, então assim, consigo pegar esse empréstimo a juros zero? Detalhe, você precisa abrir um MEI, tá gente? Se você não tem um MEI, você tem que abrir. Você não consegue crescer um negócio no CPF. Você tem que ter um MEI. É o primeiro passo. Cria um MEI pra começar, 45 reais por mês, aí você vai ver a coisa a funcionar. Bom, quando você pegou o MEI na mão, antes de dar a entrada no emprego, você vai fazer uma conta num banco, tá bom? Uma cooperativa, pode ser num banco privado, enfim, e você vai pedir pra eles uma proposta de antecipação de recebíveis. O que que é isso? Digamos que você vai vender no boleto, tá? Exemplo, vou vender atacado no boleto em três vezes. Quando você vende em três vezes, o banco, ele tem acesso aos boletos que você emitiu e ele consegue antecipar os boletos pra você por um juro lá de 1,5%, 2% ao mês. Então, você usa o dinheiro do banco pra receber o dinheiro praticamente à vista das suas vendas e depois cobra lá do teu fornecedor. Então, você usa o dinheiro do banco. Gustavo, eu vendi 20 mil reais no primeiro mês em três vezes. Então, você consegue receber todo esse dinheiro à vista, compra mais mercadoria e aí, desse 20 mil, por exemplo, você vai fazer 80 mil, 90 mil de mercadoria a preço de venda. Então, percebe, gente, com 3 mil reais você consegue começar o teu negócio semijóias com o MEI. Você não precisa ter necessariamente o dinheiro, você precisa ter a coragem pra começar. É disso que você precisa. E aí, eu repito pra vocês, com a evolução das joias, você tem lá o passo a passo, você não se perde, enfim, é... Eu falo isso porque, assim, quando eu comecei o meu negócio há tanto tempo atrás, se eu tivesse esse passo a passo, eu tinha economizado mais ou menos uns 50 mil reais de coisa errada que eu fiz ao longo do caminho. Comprando de fornecedor errado, comprando de atacadista, não sabendo fazer marketing, não conseguindo vender, dinheiro que eu perdi com revendedora, de sumir com a minha mercadoria, várias coisas assim que aconteceu. Tá bom? E o nome tem que estar limpo. Perfeito, Marília. É isso aí, tem que estar limpo. Tá? Maravilha. Vamos rapidinho, então, aqui para a dica 7 porque vai acabar a live. Dica número 7. Bom, pessoal do... pessoal do Instagram, vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live aqui do Instagram, tá? E vou reiniciar outra live. Por quê? Porque a dica número 7 vai dar uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, e aí vai fechar o nosso tempo aqui. Tá bom? Então, ó, eu vou fechar a live, vou voltar aqui no Instagram, pessoal do Facebook, do YouTube, a gente continua aqui. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui no Instagram e já voltamos. Vamos lá, vamos continuar aqui para a dica número 7, então. A dica número 7. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Bom, a dica número 7, pessoal, aqui da nossa live é o seguinte, vamos lá, enquanto o pessoal acessa aqui o Instagram de novo. O que que acontece? Então, assim, a gente entendeu que com 3 mil reais você consegue começar o negócio de semi-joias comprando a mercadoria, pegando esse empréstimo de 3 mil a juros zero, né? A gente entendeu que se você tiver um MEI, se você tiver uma conta no banco, você consegue fazer antecipação dos recebíveis, tá bom? Lá no banco, você consegue trabalhar com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do banco para crescer o teu negócio. Você não precisa necessariamente ter dinheiro, muito dinheiro para começar, tá bom? Então, esse é o ponto. Beleza. Aí, a dica número 7, gente, para você fazer o MEI, tá, gente? Você precisa entrar no site do Sebrae. Sebrae, bota lá, pode botar no Google, como criar um MEI. Aí, apareceu o site do Sebrae, você clica e aí você acaba criando o MEI lá dentro, tá bom? Então, basicamente, é isso, o site do Sebrae. Sebrae. Show? Bom, seguindo aqui, gente, entendido isso, que você consegue começar o negócio sem precisar de dinheiro, né? A gente resolveu, resolvi isso para você aqui, a gente segue para a dica número 7, que é basicamente uma dica de escala, tá? Para você escalar o teu negócio, para você não ser só mais uma marca de semi-joias, batendo perna, agonizando no mercado, tá? Então, vamos lá. o que que é importante você fazer? É investir em diferenciação, tá? Isso aqui é tão importante que eu falei um pouquinho antes e vou falar agora de novo. Primeiro ponto, não seja mais uma marca de semi-joias falando sobre produtos, tá? Eu quero muito, mas eu quero muito, gente, que vocês virem essa chave na live de hoje, muito. Esse é o objetivo principal da nossa live aqui. se você sair dessa aula entendendo que o sucesso do teu negócio não depende apenas de fornecedor, de comprar em bruto, para mim, já valeu a nossa aula, tá? Já valeu a nossa uma hora e vinte que a gente vai ficar aqui conversando, tá? Para quem é novo, para quem está chegando aqui agora, um repeteco bem rápido, um resumo. produto, você comprar barato, não garante o sucesso da tua marca. E ponto final. Isso é um dos pilares. Você precisa ter margem de lucro para crescer o negócio. Porém, não é isso que vai fazer você vender, não é isso que vai fazer a tua revendedora vender, não é isso que vai fazer essa tua margem de lucro que você vai conseguir na compra se transformar em dinheiro para você no caixa. tá bom? Então, vira, por favor, vira essa chave. Comenta para mim aí, gente, virou a chave? Comenta para mim aí, comenta para mim aí assim, produto não garante sucesso. Comenta no Instagram e no Facebook, ó, produto não garante sucesso, tá? Para a gente dar prosseguimento aqui. Então, esse é o ponto principal aí, tá? Então, vamos lá. Se você entendeu que produto não vai garantir sucesso do negócio, a gente precisa investir em diferenciação. E aí, a Carol Cunha acabou de fazer uma pergunta. Como ser diferente? Carol, perfeito. quando você começa a se questionar, você começa a ir para um próximo nível de jogo do teu negócio. Por quê? Porque aí você começa a buscar respostas para ser diferente. Fato. Excelente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo para você ser diferente é não copiar o que o outro está fazendo. Então, eu vejo muito a maior parte dos Instagrams de marca de semi-joias, eles postam fotinho de produto da mão, usando, nada de errado com isso, tudo bem, a gente posta também, não tem problema. Só que o problema é fazer só isso. É postar só o produto e colocando assim, semi-joia com pedras em zircônia a R$129,90. Você gostou? A maioria só faz isso. Quando você faz isso, você está indo em direção a manada, o que todo mundo está fazendo. e o que a gente faz no Revolução das Joias é justamente o inverso. Você vai para o outro lado. Está todo mundo indo para cá, você vai para o outro lado. Para ser diferente, você tem que cruzar aqui. Vai para o outro lado. Então, se está todo mundo postando foto de produto, você vai fazer o quê? Você vai começar a criar conteúdos relevantes para a tua audiência dentro do teu Instagram, dentro do teu Facebook, se possível, se você quiser. Em YouTube, não é obrigatório, mas é interessante. dando dicas sobre o mercado de semi-joias, por exemplo, você falando sobre valorização da mulher, você, se você trabalha com revendedoras, você falar sobre como as pessoas podem ganhar dinheiro revendendo a tua marca de semi-joias, ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, o teu cliente de semi-joia entenda a diferença de uma semi-joia pela bijuteria. você precisa entender, gente, que o teu cliente, ele só vai comprar a semi-joia de você se ele entender que a semi-joia é muito melhor que bijuteria, por exemplo. Ele só vai comprar de você se ele entender que o preço da tua semi-joia, ó, o preço tá aqui, é muito menor do que o valor que a tua marca tem. É assim que uma venda acontece. Vou te dar um exemplo. se, imagina que aqui a gente tem, ó, o preço da tua semi-joia, tá, custa 100 reais. A semi-joia custa 100 reais. E aqui, a gente tem o valor percebido da tua marca. O que que é o valor percebido da tua marca? É o tanto que você ajuda os teus clientes de semi-joias a, se elas, se você trabalha com revendedoras, o quanto você ajuda as tuas revendedoras a venderem o produto dela, tá? O quanto você faz isso? Se você revende pra consumidor final, o quanto de dicas você dá sobre produto, sobre como ela fica mais bonita usando semi-joias, como ela combina a semi-joia com uma roupa específica, como a mulher fica mais sexy usando uma semi-joia. Percebe? Como é, como a mulher vai, por exemplo, atrair um relacionamento melhor usando semi-joias? Já parou pra pensar nisso? Como ela tem um relacionamento melhor com o marido dela usando semi-joias? Então, percebe que valor não tem a ver com preço? Imagina o seguinte, imagina você fazendo uma live dentro da tua marca de semi-joias falando pras, pras, pras suas clientes como ela pode ter um relacionamento mais saudável com o marido dela. Imagina isso. O que isso tem a ver com semi-joias? Tudo. Sabe por quê? Porque você está ajudando a tua cliente a resolver um problema que ela tem. Quando você ajuda a pessoa ter um relacionamento com o marido dela, em muitos dos casos, o marido é o decisor de compra da mulher dentro de casa. Sabe como? Ele fala assim, olha, esse mês a gente não tem dinheiro pra comprar nada. Não, tu vai comprar semi-joia, pra quê? Tu já tem. Ou muitas vezes o marido coloca a mulher pra baixo dentro de casa. Ao invés de ele dizer nossa, como você tá linda, realmente vai lá no salão de beleza e faz uma escova, realmente compra nossa, que bonita que você ficou com essa gargantilha. A maioria dos maridos não fazem isso. Existem exceções? Existe. Agora você imagina você ajudar a tua mulher, o cliente de semi-joias, a ela se posicionar dentro de casa de tal forma que o marido dela vai passar a dar elogio pra ela, ela vai ter um relacionamento mais saudável e ela vai conseguir, por exemplo, comprar alguma coisa com o apoio do marido dela. Percebe, gente, que ela vai virar uma cliente tua que não era uma cliente. Entende? Então, quando ela for pesquisar semi-joias pra comprar na internet, o que ela vai fazer? ela vai comprar da tua que você se relaciona com ela ou ela vai comprar de um outro lá que não se relaciona, por exemplo. Entende? Imagina quando uma revendedora chegar pra vender semi-joia pra ela e ela viu uma live sua no Instagram, ela viu um conteúdo, ela viu uma foto você dando uma dica. Percebe a diferença? Então, tudo isso, perfeito o que a Fran escreveu. Olha, coisa linda. O que a Fran escreveu, é lindo isso aqui, é quase uma poesia pros meus ouvidos. É muito além da venda e sim um laço. Perfeito, Fred. Quando você entende que a venda é relacionamento, você para de falar sobre produto. Entende? Produto é a última coisa. Aí, existe a estratégia sobre produto? Existe. A gente trabalha três níveis de garantias poderosas pra aumentar a tua venda e até 50%. A gente trabalha como você conversar, trazer os benefícios da tua semi-joia pra vender. Só que isso tudo é no momento da venda, não é no momento do relacionamento. Percebe? Então, a tua revendedora, por exemplo, precisa saber como vender, como se relacionar. A tua cliente, se você vende direto, precisa entender que você é muito mais próxima dela do que todas as outras marcas semi-joias da tua cidade. Tá bom? Então, invista nisso. se diferencie nesse formato. Agora, gente, eu vou te dar algumas ideias de conteúdos pra você começar a trabalhar aí na tua marca. Anota aí. Ó, a pessoa perguntou, né, como eu me diferencio? Você precisa ter um posicionamento claro, você precisa ter uma proposta de valor definida, você precisa ter uma segmentação, você precisa ter produtos direcionados aquela segmentação, você precisa criar um roteiro, né, de conteúdos, digamos assim, tudo isso a gente ensina passo a passo, bonitinho, como que faz, como que não faz, tá? Mas tudo isso você precisa ter. agora, uma dica rápida, né, uma dica simples pra você começar a aplicar a diferenciação é conteúdos de quebra de padrão, tá? Pra você ter noção, gente, dentro do treinamento da evolução da joias, eu passo 79 ideias, 79 até esse momento, obviamente vai, a gente sempre atualiza, vai crescendo, né, 79 ideias de conteúdos de quebra de padrão, então eu vou te dar alguns exemplos que eu anotei aqui, rápido, que eu anotei aqui pra passar pra você na live aqui, uma ideia de conteúdo, se você trabalha com revendedoras, olha que legal, como transformar uma semi-joia em um iPhone 11, uau, isso é quebra de padrão? Imagina o seguinte, se você tá rodando na rede social, tua revendedora, qualquer pessoa, tá? Uma pessoa da tua segmentação tá rodando o telefone dela e ela vê assim, a foto de uma semi-joia igual um iPhone e um título, como transformar semi-joias em um iPhone 11? Ela vai parar pra olhar assim ou não? Eu pararia, uau, nossa, um iPhone 11 com semi-joias? Pof, eu vou saber mais, clica, aí ela, tem lá, um textinho falando pra ela assim, como que ela pode fazer pra ganhar dinheiro com semi-joias a tal ponto que ela pode comprar um iPhone 11 à vista, se ela quiser. Percebe? Quebra de padrão. O que que a maioria das marcas de semi-joias fazem? Vem a se tornar uma revendedora. Elas não quebram um padrão nenhum em rede social. Então, percebe como faz muita diferença na tua comunicação? Outro, outra, é, é, ideia de conteúdo de diferenciação, como comprar um Jeep Renegade revendendo semi-joias? Percebe? Vocês acham que é possível comprar um Jeep Renegade que custa, sei lá, uns 50 mil aí, um usado aí, revendendo semi-joias? É possível, gente. Eu tenho alunos que tem revendedoras que em três meses a revendedora ganhou 50 mil reais em três meses. Entende? Então, é possível. Tudo vai do jeito que você comunica. Outra ideia de conteúdo, as sete mentiras que te contaram sobre semi-joias. Olha como você eleva a percepção de valor da sua marca. Imagina se você vende para o consumidor final e você faz um post falando sobre as sete mentiras que te contaram sobre as semi-joias. Cara, eu que tenho negócio semi-joias, eu que ensino como trabalhar com semi-joias, eu que estudo marketing há mais de cinco anos e isso já me chamaria atenção, imagina para quem não entende sobre semi-joias. Percebe? As sete mentiras que te contaram semi-joias. Aí você cria um textinho bonitinho falando sobre isso e lá no final um CTAzinho para a pessoa ir para o teu WhatsApp, por exemplo. Entende? Fiz essa semana sobre o Berlocks, movimentou muito. É perfeito. A Isarine nem é no treinamento ainda, está aplicando estratégias, algumas estratégias e já está tendo resultado. Então assim, funciona muito, gente. Esse tipo de coisa funciona muito. Sabe por que funciona muito? hoje ainda eu estava conversando aqui com o pessoal, a gente fez umas campanhas semana passada de diferenciação rodando em rede social e tal e hoje foi feito hoje ou ontem, não, sexta-feira, foi colocado uns stories sobre revendedoras e tal, tenho quatro pessoas no mesmo dia querendo se tornar revendedor da marca. Entende? sem você pedir para a pessoa virar revendedora. Quando o interesse é da pessoa, você consegue fazer, colocar barreiras de entrada muito maiores do que ser você indo atrás da pessoa. Tá? Então, isso é muito legal. Tá bom, gente? Então, para a gente encerrar a nossa live de hoje, a nossa aula de hoje que já passou do tempo, vou te dar uma dica extra, dica extra, tá bom? Dica oito, era sete, mas vou te dar uma dica extra aí. Você precisa aprender a investir em publicidade paga, fazer Facebook Ads, fazer impulsionamento de vídeos, impulsionamento de fotos, anúncios de envolvimento, anúncios de conversão. Gente, entende o seguinte, tá? A maioria, o Facebook e o Instagram hoje, ele trabalha com o dinheiro das pessoas, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Você precisa pagar para o Facebook mostrar os teus anúncios. E quando você paga para o Facebook mostrar os teus anúncios, muitas pessoas veem o teu anúncio, o teu post, consequentemente, mais pessoas entram em contato com você, quanto mais pessoas entram em contato com você, mais você vende. Lógico, seguindo um script, né? De impulsionamento, um script de interação com as pessoas, até a pessoa chegar no momento de querer comprar e aí sim você falar do produto. Isso tudo a gente tem passo a passo, tudo, como que faz, como que não faz, para a coisa acontecer aí no teu negócio. Tá bom, gente? Gente, então essa foi a nossa aula sobre como você começar um negócio de semi-joias sem dinheiro. Agora, pergunto para vocês, eu consegui cumprir a promessa de mostrar para você como começar um negócio de semi-joias sem dinheiro com as dicas que eu dei para você aqui? E conseguir, gente, passar isso para você, é tudo prático, né? Tudo prático. A dica 5, 6 ali sobre a questão do dinheiro mesmo, você consegue começar. Gente, eu quero ver cada um de vocês na semana da Joia Folhada, assistindo as aulas da semana da Joia Folhada que está muito legal, muito legal mesmo. Tem muito, muito depoimento de alunos nossos lá, alguns faturando 60 mil reais por mês, outros, ah, consegui 10 mil de lucro no primeiro pedido que eu fiz de semi-joias. Enfim, tem uma porrada de alunos que começaram do zero, não tinham trabalhar, trabalhavam em outro local, largou o emprego, hoje trabalha só com negócio de semi-joias. tem muito, muito aluno lá, tá bom? Não tem Black Friday para ninguém, não existe isso, quem me conhece há mais tempo sabe que não tem esse negócio de Black Friday, não gosto muito de Black Friday, tá bom? Inclusive, para quem tem produtos para vender e quer aprender como vender na Black Friday, vai no meu YouTube, coloca no YouTube lá, Gustavo Becker, e tem várias aulas lá, tem uma aula que eu fiz há umas duas semanas atrás sobre como vender na Black Friday, tá bom? Passo a passo, tá gente? Para vocês terem ideia, essa aula sobre Black Friday teve pessoas que quando participou da aula ao vivo falaram que pagaram um curso de 400 reais que ensinou a mesma coisa que eu ensinei nessa aula gratuita, tá bom? Então vai lá para você aprender como vender na Black Friday sem necessariamente dar desconto, tá bom? Tem algumas estratégias lá para você vender sem dar desconto, aproveitar a Black Friday para você vender as semijóias ou o produto que você queira ir para vender. Show, gente! Espero ter contribuído com vocês, tá? Pessoal do Facebook, pessoal do Facebook, obrigado pela participação de cada um, do YouTube também, tá? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula aqui no YouTube.